Eu estou meio cansado de fazer esse programa, porque eu acho um programa muito longo, eu acho duas horas cansativo, porque não tem muito break, não tem muito... Estou repensando a minha participação nesse programa. Não programa? É, porque a gente tem que ficar... Cansa. Perceba. A gente fica... Sim, sim. Um time na primeira hora... Também, é uma ideia, é uma ideia. Revezamento. E aí isso chama outro programa. Ou fazer igual inglês. É uma ideia, são dois programas. Na verdade são dois. Metade e metade. Ou fazer igual inglês, terça e quinta, tem o pânico, igual natação, para não cansar. Mas duas horas é ineficiente. Vem o dia, grava tudo. Percebam, percebam como o programa é longo. São duas horas. Exato. Um jogo de futebol tem uma hora e meia. E já é longo. Com intervalo. Sim. Não é isso? Sim. Não tem break. Com intervalo. Aqui não tem intervalo. Um filme do Scorsese, duas horas. Mas daí é um filme do Scorsese. Sim. A gente tá aqui, né? Tudo que é muito... A extensão é chato. Você vê tênis. E tênis dura duas horas. É chato. Baseball. Não. Partida de ping pong dura 40 minutos. É. Mas qual a opção que temos? Tracer dois convidados para passar o tempo mais rápido. Não, 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 não. Não, não. Diminuir o tempo de... Ah, mas é uma tradição, né? Da comunicação. Eles chamam aqui, você que tá acompanhando aí, né? Eles chamam isso de tempo de arte. Arte. Ah, tempo de arte. Tempo de arte. O roteirista coloca, né? Tempo de arte. Quanto tempo tem de arte? Então tem muito tempo de arte. Eu gostava quando eu colocava no roteiro os apresentadores e improviso. É isso aí. Isso é uma dificuldade. É às sete horas da manhã. Eu não quero falar mal de ninguém, mas não sei o que vocês colocavam. Marco Luque faz uma dancinha irreverente. A gente tem um animal aqui. O cara ganhava 80 pau por mês pros caras colocarem isso no roteiro. Exato. Vamos agora para as nossas atrações de hoje, Zuzu. Opa, a grande psicóloga aqui, a mais bacana do Brasil, a mais querida é a Daniela Freixo. Qual o tema? Aí você me pergunta. Qual o tema? Entrei aqui na página 6 do roteiro. Página 6. Estava escrito assim. Parágrafo 2. Quando um casal se separa, precisa ter amizade entre o homem e a mulher por causa do filho? Interrogação. Essa é a pergunta, né? Tem muitas separações. Responde pra nós. Eu posso responder. Tem lugar de fala. Tem uma lugar de fala. O ideal é você manter uma boa relação. Mesmo falsa. Mesmo falsa. Falsa, porém agradável. Falsa, porém agradável. Existe o falsário agradável. Sim. Olá, tudo bem? Ô, queridão. Falso Silva. Ô, queridão. Falso Silva. Falso Silva. Alô, galera. Alô, galera. Programa maravilhoso. Pessoas fantásticas. Colegas. E normalmente ele tem uma voz assim meio imagrada. Ô, queridão. Como que você tá, queridão? Ô, Lidão. É muito importante ser assim, Zuzu. Então, como é uma psicóloga, ela vai debater esse tema que eu acho interessante. E aí, também tem o nosso homem da criatividade, que a gente já conheceu ele de longa data. Ele tá meio hippie agora. Ele tá riponga. Você lembra que ele veio com a esposa? Será que ele tá riponga? É. Mas há muito tempo teve uma transição dele, que ele tá com um espetáculo agora que chama Fé no Flow. Fé no Flow. Fé no Flow. O que seria o Fé no Flow? Murilo Gan, ele mistura a parte motivacional, espiritual e humor, que é o DNA dele. Afinal de contas, o Murilo Gan, pernambucano que é, começou no stand-up comedy, junto com os grandes nomes. Então, mas vejam agora como ele tá aí. Sim. E um detalhe. Ele agora diz que não quer mais dinheiro. Por quê? Porque ele ficou rico? Sim. Porque ele já ficou muito rico. Não tem mais onde pôr dinheiro. Exatamente. Muito dinheiro dá dor de cabeça. Vamos descobrir hoje aqui. O Murilo Gan vai estar aqui hoje. Mas ele é um dos palestrantes mais bem pagos. Sim. Não, exatamente. O dinheiro na vida dele hoje tá sendo um problema, pelo que eu entendi. Ah, é? É. Aí ele veio distribuir dinheiro pra gente. Seria ótimo. É o Silvio Santos? É, tipo isso. Só que nessa foto ele tá parecendo a Marina Silva. Ela veio trazer aqui Noah pra nós. Não, mas vem falar do show. Mas pega Vé no Flow. Tem vários atores, apresentadores da Rede Globo de televisão que quando saem da comunicação, falam que tem um problema psicológico, o cara vai pra esta vertente. Já recebemos alguns aqui que foram mais pro autoconhecimento, né? Que é o tal do Burnout. Sim. Burnout ficou na moda. E ele é um cara que trabalha inteligência emocional. Vamos trabalhar a nós. A última vez foi uma puta viagem também, quando ele veio aqui. Sim. Com todo respeito. Porque talvez a gente não tenha sensibilidade. Ninguém obrigada a crer. Ninguém obrigada a crer. Mas é quando você fala que você vai num retiro espiritual. Sim. Né? Também tem que tomar cuidado. O cara tá cuidando do... Sim. Não, ele faz isso com mais tri. Eu já acompanho faz tempo a linha dele. Mas tem uma galera que se perde. Tem muitas seitas. Tem rituais. Então você tem que também saber até onde você vai. E ele por um tempo tomou ayahuasca, essa parada toda. Então ele fala com categoria. Tá bom. Muito bem. Então hoje o programa está bom. Muito. Então, pode soltar a vinheta, porque começa agora. Quem apostou aí na seleção feminina foi bem. Teve muita gente que jogou pra baixo. Pilhado. Foi demais. Demais. Desculpa. Desculpa falar, mas foi um jogado. Eu posso falar? Nem colocaria a Marta pra jogar, filhado. Essa é a grande polêmica. Agora também não precisa. Agora também não precisa. Ninguém é obrigado a cair. Mas a Marta é boa, pô. É boa. Precisa sim. Lógico que é boa. Sempre que jogou, não trouxe nada. Deixa a Marta sentadinha, põe ela no segundo tempo. Joga muito. Joga muito. Calma. Já foi, já. Vocês gostam de eleger sempre um vilão. Mas tem 38 anos. Mas tem que ter um vilão. Não, não é questão de vilão. É questão de resultado. É time que tá jogando, que tá ganhando, não mexe. Exato. Essa é a máxima do futebol. Essa mesmo. Time que ganha, não se mexe. Deixa assim por um segundo tempo. Em comentários, eu penso que se o Pelé vivesse agora, ele ia ser gandula. Exatamente. Porque a galera me põe pra baixo. Não, mas Pelé... Pelo amor de Deus. Calma, eu tô falando. O problema é teu. Eu entendo. Tô fazendo o Man Interrupting. Pera só um minutinho. Ah, beleza. Tô fazendo o Testa Interrupting. Testa Interrupting. Testa Interrupting. Testa Interrupting. No... Man Interrupting no Datena. É, exatamente. Tem aí o Datena? Mas a gente preferiu que não, né? Por quê? Porque o Man Interrupting... Não pode passar. O Testa Interrupting. Eu acho que ele não pode. É porque como são candidatos, né? Segue a diretriz. Mas já tá nessa onda? Já não tá? É um pouco. Pré-Candidato. Mas assim, pra quem quiser saber, foi uma coisa assim, um podcast que tem no Testa Interrupting. Testa Interrupting. Testa Interrupting. Testa Interrupting. Testa Interrupting. Testa Interrupting. E o Datena tava tentando se expressar. E a Danusa tá no... Natusa. 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 Falou que você tava fazendo o Man Interrupting. É. Eu vou... Quero imagens. Imagens. Quem quiser vai pesquisar. É muito bom isso aí. É bom demais. Procure saber. Mas tá bom. Tá legal. Voltando ao texto aqui. Ao texto. Ao tema aqui. Não dá pra comparar o Pelé com a Marta. Desculpa, velho. É isso que é o problema. Você falou, você nem ouviu o que eu falei. Deixa eu falar pra você. Mas foi pra baixo. Nós, europeus, rendemos homenagem a Marta. Na Suécia, ela para na rua e as pessoas iam pedir autógrafo. Aqui no Brasil... Mas você seria centro-esquerda lá. Não. Aqui no Brasil, ninguém respeita os ídolos. Isso é verdade. Ninguém. A torcida brasileira é muito cruel com os ídolos. Não, não. Mas ganha nada no Brasil. Sei, mas ela é boa, pô. Tá bom. Ela é melhor. Ela é boa. O Messi foi a melhor jogadora do mundo. Melhor jogadora do mundo. Só isso, né? Vocês querem o quê? Ele ganhou mais, não sei quantas vezes. O que quer dizer? Mas ela tem 38 anos. Tá bom. Melhor jogador do mundo. O Messi foi e ganhou a Copa. É isso aí. Então. Mas o Cristiano Ronaldo nunca ganhou. Mano do céu, velho. É que os caras vão ficar brigando. Então tá bom. O comentário do Morgado tá maravilhoso. É que ele só viu uma bola na vida dele na frente do espelho. Mas tudo bem. Uma véia chamada Senhora Gueré. Uma bolona assim, ó. Safada. Bola safada. De pilates. Se é que você não conhece, mas é safada. É a Dona Gueré. Ela é uma bolona e ela fala assim. Vem fazer pilates em mim. Fica assim, ó. Roça. É mesmo? Vai dormir hoje. É a Dona Gueré? É a Dona Gueré. É a Dona Gueroa. A Dona Bolota lá em Uberlândia com a casinha da luz vermelha. Os caras gostam de brigar. O ponto é que a seleção feminina atropelou. Foi 4x2. Mas foram gols feios. Vamos falar. Mais um que não viu o jogo. Mais um que não viu o jogo. O gol tem uns golzinhos meia boca. Não importa. O importante é bola dentro. O último foi bom. O último foi com categoria. É, tá bom. Eu gosto da narração. Põe a narração, Reginaldo. Samuel contra Carnaval. Cortou pra dentro. Vai pancar. Pancou. Que partida do goleiro. Boleiro. Aliás, a goleira do Brasil é incrível. É boa a goleira do Brasil. Salvou. Salvou o time. Salvando. Muito boa a goleira do Brasil. Mas vamos pegar os Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos tem uma tradição. Futebol feminino junto com o Canadá. Então o Prata já garantimos. Vamos torcer para esse ouro aí. Não, vai vir. Vai vir. Vai vir. Que vem. É. Também acho. O Isaquias Queiroz também é uma grande aposta aí. Avançou e aí tá na semifinal aí da canoagem. A turma não gosta tanto de canoagem. É o baiano. É o baiano. É o baiano. Mas é a medalha. A gente torce. Você nunca foi numa competição. A questão é nem ir. A questão é nunca assistir na TV. Ninguém para o Brasil. Então, mas o baiano já ganhou ouro, né? Ele é bom. Na passada, na Olimpíada passada, ele trouxe o ouro. E é uma grande promessa aí. E vai ganhar de novo. Boa. O que o brasileiro faz bem, a gente gosta de memes, a gente gosta de sacanear. O que aconteceu? Depois que acabou o jogo Brasil e Espanha, os brasileiros invadiram o Instagram da atacante que tinha uma Genermosa. Por quê? Ela joga na Espanha e falou que ela debochou da classificação do Brasil. A gente não joga futebol. Falou, ganhando, perdemos, mas o Brasil... Nem sabe o que está fazendo. Nem sabe o que está fazendo. Saiu, trouxa. Saiu. Chupa. Aí a turma foi lá fazer uma graça. O brasileiro. O brasileiro. Entrou no Instagram. Cancelou ela. Não, mandou lá. Não, ela está enchendo o saco. Olha lá a turma lá enchendo o saco dela. Isso a gente é muito bom. Isso a gente é medalha de ouro. É medalha de ouro. Isso pra gente, ninguém chega perto. Pode deixar o Instagram dela, da espanhola, quem quiser também. E lá chegar um pouco, fica à vontade. Genermosa, manda lá, que é Brasil. E tome cuidado pros comentar. Ó, bonita. Uma salva de palmas. As mulheres do futebol feminino estão... Bonita. Bem, bem... Brasil? Isso. Você não sabe o nome de duas. Fala aí, fala aí duas, que você acha bonita. Mas lembrando... Qual foi aquela que o careca beijou? Ah, boa pergunta. Lembra aquela que... Sim, deu uma polêmica com o careca. Era da Espanha, né? O careca foi mandado embora. Sim, foi ano passado que a Espanha foi campeã mundial, aí o careca foi lá e... Beijoqueiro. Escolheu beijo. O careca foi se engraçar. Foi. Espanhola é brava, hein? Lógico. Deu um beijinho lá, depois ele... Cuidado com esse espanhol, hein? Vale lembrar que o Daniel Alves, né? Ó, o careca, ó. As regras são diferentes. Que número ela é? Tira a tarjinha pra... Aí acho que ela tava com o número 11. Acho que era o número 11, se eu não me engano. Então, mas ela jogou? Ah, é o número 11. É a mesma a tarjinha. Quem é? É a mesma? É a... Mas por que você tá gritando comigo? Eu não sou o marido dela. É a mesma? Você tem certeza? É a mesma que ficou brava? Põe ela aí. É a mesma. Será? É a que brigou com o careca. Eu lembro, né? Põe ela agora. Deixa eu ver. Cadê a tatuagem? Ó a tatu. Tem uma tatu. Puxa, é a mesma. Olá! Boa, Delari. Jogou com a 10. Boa, Delari. É a tatuagem da Libra. É a Dona Hermoso. Falou pra caramba. É, 4x10, não é mesmo? É. Tá confirmado. São atuais campeãs mundiais as espanholas. Agora... É. Essa aí é enrolada, hein? Vamos disputar. Agora vai disputar. Bom, vamos então. Pancor pra cima. Pancada. Chute de cabeça, gol! Chute de cabeça, gol! Gol! Eu gosto. Bom! Tá muito bacana essa Olimpíada. Muito legal. Muito legal. Parabéns ao Brasil, hein? Parabéns aí. Tá indo bem. Quadro de medalhas aí. Deu uma melhorada. O que mais, Uzu? O que mais que é o seguinte. A gente tava falando do Snoop Dogg, né? Que é um cara... A gente falou, nossa, como o Snoop Dogg é avulso lá nas Olimpíadas. Sabe quanto ele tá ganhando por dia? 500 mil dólares. Meu Deus. Da NBC para divulgar as Olimpíadas. Então, você vê que ele tá meio avulso no jogo de basquete. Ele tava lá no Brasil e Estados Unidos, no jogo basquete masculino. Ele tava assistindo. O Snoop Dogg chama muita atenção. Chama. O que chama atenção é que nessas Olimpíadas também tiveram algumas polêmicas. A gente falou do Rio Sena, que estava poluído com os triatletas que vomitaram. Porém, uma informação de uma amiga triatleta. Sim. O nome dela é Nina Keller. Ela falou, olha, presta atenção, eu sou triatleta. A competição, você vomita. Não, vomita os fracos. Calma. Você vomita. Os fracos vomitam. Pela força. Não o atleta olímpico. Mas que o Rio está sujo. E até parece que teve alguns países que se manifestaram em relação a isso, inclusive a Bélgica e tudo mais. Quem nadou em Santos... No canal já criou anticorpos. Quem nadou em qualquer praia. Canal 3. Do Zé Menino, a ponta da praia. É isso aí. Não pode reclamar do... Tá pronto. É ou não é? É isso aí. Quem nadou em Santos não vem e mexe. Não mexe o saco, não. Já teve anticorpos. Santos é lindo. Santos é lindo. Uma salva de palmas para a Santos. Tá bem melhor, mas estava Rio Sena uns 10 anos atrás. Mas aí, além do triatlon, um nadador, acredito que ele é inglês, ele reclamou, Emílio, que tem vermes na comida da Vila Olímpica. Em Paris, em 2024. E aí ele falou, no Rio, olha só. No Rio de Janeiro, foi bem melhor do que em Paris. Lógico. Quem está falando é o nadador Bright Nicol, que é o... Britânico. Britânico. E ele fez reclamações da organização. Tem muita gente reclamando da organização. Não sei se você viu do time também, a turma, os atletas de skate, que quebrou o ônibus. Os caras foram de skate para... Os caras pegaram o próprio skate. Aqueceu. Foi aquecendo. Ainda que não foi o pessoal da marcha atlética que... Exatamente. Não, a turma saiu lá de lá. Não, da marcha atlética. Hora-condicionado. Está meio zoado. Está meio zoado. O que acontece... O que acontece é que essa... Um pouco, não. Não, eu achei interessante. O quê? Porque o que os caras fizeram? Eles... Foi walk. Sim. Walk. Foi walk. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram o menos possível, agrediram a natureza. Então, eles pegaram a piscina, eles fizeram dentro de um centro, já que tinha show, o caramba. Um teatro. Eles só montaram a piscina dentro do... Sim, o que faltava. Faltava a piscina, ao invés de construir... Exato. E gastar bilhões. E gastar prédio inteiro e gastar bilhões, eles só fizeram uma piscina lá. Não tem ar-condicionado. Não. Uhum. A comida é vegana. Nossa senhora. Orgânica. Lanchinho de berinjela. Tem pouca proteína. Tem pouca proteína. É mais ou menos. É, mas o Adam pede que é o... Mas gastou pouco. Gastou 10 bilhões ou menos de um vídeo. E eles usaram as estruturas prontas. Sim, Emílio. Eu achei que é uma ideia... Mas é interessante. Então, mas esses problemas, Emílio, principalmente com o transporte e tal e tudo mais, e juro por Deus, não é zoeira isso. Quebrou o ônibus levando os atletas. Meu, e na Paralimpíada, se isso acontecer? Verdade. Pois é. Vou catar os caras no colo e levar? Não tem como. Então tem que providenciar algo melhor pra isso aí, velho. É, mas o Adam pede falou, meu, você tá lá pra competir e a comida tá lá estragada, tem verme, o caramba. Não dá. Porque a comida é ruim, né? A comida é muito ruim. E não só ruim, você passa mal quando você tá lá de ponta pra... É comida vegana. É, vegana. Vegana. É isso aí. 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 Mas o atleta precisa de muito ovo, muita carne, proteína de maia. Ele precisa ter opção. Tá bom. Aí o cara falou o seguinte, falou, olha, pra gente render o máximo da performance, a gente não pode ter uma alimentação diferente do que prescrito. Então devia ter aí os nutricionistas, tudo. Mas... Você sabe quanto comia aquele nadador lá, o Phelps? Ah, o Phelps. 8 mil calorias por dia. É lógico. Eu comava maconha pra caramba. Não era maconha, não. Você não lembra? Já saiu. Ele comia maconha. Você não é maconha? Mas sabe o que é? Com o bongão, assim, ó. Porque o cara nada, pô. Não, eu bombava a perna do Snoop Dogg. É que a natação gasta muitas calorias. Você tem razão em relação a isso. Mas isso era a dieta. Era a dieta. A dieta dele era 12 pizzas. Bati a orelha na água, saia nadando. Acho que é meio fake isso aí, viu? Não, não é não. É normal isso aí. Só pesquisar melhor as coisas. O quê? O Phelps. 8 mil calorias. Não, sabe, cara? Eu vi lá a notícia. Fala que ele comia 12 pizzas, que ele comia a santa. É, mas eles comem. Mas você sabe que o... Atleta de alto rendimento é normal esse tipo de dieta. É verdade, é 12 mil calorias. É normal. Ó o do gordão. Pelo gasto calórico, né? Sim. Pô, a natação gasta demais. Bom, posso trazer uma informação aí? A gente tá com a prefeitura, né? Precandidatos em São Paulo. E sempre o tema é a Cracolândia. E o bicho está pegando na Cracolândia. Sempre pega. Você viu? Você viu? Você viu quem foi? Vocês viram? Você viu? Você viu quem era? É, o Leonardo? Não, não. A operação. A operação. Pegaram uma... A operação na Cracolândia teve como alvo um ecossistema criminoso, Samidana. E aí eu sei o que você tá querendo dizer, a gente pode chegar lá. O Tarcísio fez uma operação na Cracolândia. Sim. E essa operação foi deflagrada com mais de 1.000,2 mil policiais, diversas corporações, e foram utilizadas 327 viaturas e 30 cães farejadores. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Me fala. Eu vou falar um bagulho pra vocês. Fala aí. Tô falando da Cracolândia e a gente tá indo bem aqui. O governador... Não vê que você não gosta de primeiro lugar. Tá proibido falar que é primeiro lugar agora. Mas é assim... Não, senão vocês ficam tudo com essa frescura aí. Mas a gente já tá meio que acostumado também agora. É, no começo era legal, agora a gente tá... Agora a gente tá Simone Biles. É igual o Felps com as medalhas de hoje. E vou dizer uma coisa pra você. A imprensa falou pouco disso aí, hein? Falou pouco. Eu não vi não. Bem pouco, bem pouco. Se você não segue a turma... Tem duas coisas que não estão falando. Cracolândia. Essa operação... Você viu quanto de grana tem essa operação? Vi. 8 bilhões. 8 bilhões. Da Cracolândia, do PCC. A gente pode falar... 8 bilhões. E aí, Emílio? O que acontece é o seguinte. A gente pode até perguntar pro Derrit, que ele faz parte dessa operação junto com o Tarcísio. O que estão falando e o que precisa averiguar é igual no Rio de Janeiro? Se existe ou não uma milícia lá. Policiais envolvidos nessa operação. Além do que você tá... Então. Deve ter. Este é o maior questionamento dessa história. E aí a Justiça decretou o sequestro de 20 hotéis, né? Tem aquelas hospedarias, os quartos. Sim. Então, falando que é o seguinte. Pra fazer a segurança da Cracolândia, tinha alguns policiais que precisavam averiguar se eles estavam recebendo uma bola... Pra avisar. Pra avisar. E o esquema é tão grande e tem tanto dinheiro que, de novo, pode ser... Pode ser, não. O PCC pode estar envolvido nessa história. E é uma coisa que a gente não consegue resolver. Cracolândia é sempre o papelzinho nos debates. Vai ter agora. Debate vai... Cracolândia. Amanhã. Vamos chamar... O que você vai fazer? O esquema é muito maior... É enorme. Do que... Não é o... Não é o debate. Não é brincadeira. Oito bilhões. Bilhões. Você tem razão. É muito dinheiro. E agora eu quero ver resolver essa situação. Tarcísio chamou pro... Você sabe outra coisa? Outra coisa que vocês, da imprensa... Nós não. Mas você é agora. Eu sou jovem pra entretenimento. Você é o Zezinho. Você é o universo. Zezinho Notícias. Você é o Zezinho Notícias agora aqui. Você tem MTB que eu sei. Eu sou o Guga Chata. Outra coisa que ninguém tá falando é lá na Inglaterra. Ah. Falamos aqui... Não falou não. Deixa eu falar uma coisa. Ninguém tá falando. Ó, segunda-feira tem a resenha do Zuzuzu. Você pode colocar lá na compilação no YouTube. Eu falei sobre as manifestações. Falou mais ou menos também. Falei muito bem. Falou passando. Ah, tá lá no B.O. Porque vocês não aprofundam. Eu trago a notícia. Cabe você. Há uma semana. Eu não. Eu só venho da agenda de chuva. Faz cinco dias que estão tendo... Tá uma porradaria. Há uma semana. Tá tendo uma porradaria. Você não falou nada. Grupos. Grupos anti-imigração. Grupos pró-imigração. O povo se matando na rua. Polícia não tem como conter o negócio. Os caras descendo. Tá tendo uma confusão que tá... Por quê? Política entrou nesse esquema. E rede social. E muita história. Muita mentira. Narrativa. Muita narrativa no meio. O povo perdido se matando. Exato. Esse é que é o problema. Tem um ouvinte nosso que mandou. Se quiser, ele tá perto do caos lá que ele... É impressionante. Ele passa informações. Impressionante. Fora que os caras estão descendo a porrada, né? Eu vi num pub lá que vem os manifestantes, né? Que é até pro-Palestina, né? Não, mas não é. O político usa um e usa o outro. Exato. Um, cada um... Isso no mundo. Cada um usa um lado. Aqui faz a mesma coisa. E as redes sociais mandando informação, ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe direito. É isso mesmo. E os caras tudo com... Quero ver como é que vai... Com o rosto encapuzado, né? Descendo a porrada em todo mundo. Até um jornalista lá, no meio de uma transmissão aí, veio um vídeo aí que me assustou. Saiu barulho de tiro, caramba. Mas assim, tá a porradaria muito na Inglaterra. E é, você tem toda a razão. O mundo está complexo. O que mais? Mais uma. Mais uma. Mais uma depois, então. Entra o animal. Olha a abelhinha. A abelhinha fumou. A abelhinha chegou. A abelhinha do velho. Uma notícia ruim e uma notícia bonitinha. A abelhinha é a noite. A abelhinha. A abelhinha é o rabo da abelhinha. Pula, pula a danilha. Abelhinha, abelhinha. Como é que está o dólar, abelhinha? Pula, abelhinha. Subindo, descendo. Caindo. Caindo. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Chão, chão. Abre. Chão, chão, chão. Olha. Olha, abelhinha. O dólar está caído. Dólar caído. Dólar caído. Caído. Boa, abelhinha. Dólar caído. Boa, abelhinha. E aí, abelhinha. Pergura para o dólar caíba. E aí, abelhinha. Uma salva de palmas para o animal. Ginaldo. Alá, Zuzu. Olá. Sabe que para a mulher também. É para a mulher também. Para o rapaz e para a mocinha. Moças e rapazes. Moças e rapazes. Muito bem. Vamos para onde? Onde você quer ir? Não, você que manda. Estamos à vontade. Você que manda, você está tão... Quer mais uma? Está tão soltinho. Depois que ele voltou da palestra, ele está mais solto. Está mais feliz. Está tão soltinho. É uma fase agradável da minha vida. Tão gostosinho. Então vamos. Vamos mais gostosinho aqui. Mas o que está tão gostosinho? Dormir bem. Dormir bem. É um outro produto da Liris que eu recomendo. Bora para a Nobis. É muito bom. Por que você recomenda? Porque ele está me fazendo me sentir melhor. Ela está te fazendo? Porra. Mais exposto. Olha só, agora que estou vendo aqui o nosso fundo. Tem um metrô. É bonito esse fundo. Olha, tem ali a Mulher do Dinheiro. Isso. Você sabe como é que ela chama a Mulher do Dinheiro? Mulher do Dinheiro. Qual a Mulher? Ela chama a Mulher do Dinheiro? Estatua da Liberdade. Não. Nossa. É do Brasil isso. A Mulher do Dinheiro, ela chama-se Mariane. Mariane? Mariane. No duro? Sim. Eu lembro que quem assinava as notas era um... Lá na França tem bastante Mariane. 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 Deixa eu tirar aqui, ó. É do Delacrosse. Que dê ela? É isso. Artista... Cuidado que está aberto. Delacrosse já ilustrou essa mulher. Cadê a Mulher do Dinheiro? No Louvre. Aí, ó. Paris, esse quadro é a Liberdade Guiando o Povo de 1830. Liberdade. É a Mulher do Dinheiro. O Sam está parecendo o Milton Cunha no Carnaval. Essa imagem maravilhosa. Guiando o povo para a liberdade. Pô, estão mudando agora os fundos aí, né? Tá bom. Você que faz, Dede? É uma inovação. Você que faz? Equipe do Frison. Equipe do Frison? Muito bom. Uma salva de palmas para o Frison. Tem o vermelho que é bom também. O Frison é o homem que faz a nossa... Arte do telão. As nossas artes do telão. Aí está a Mulher do Dinheiro. Também não sei por que... A Mulher do Dinheiro. Você lembrou? É para trair uma confusão também. Não, na verdade, deixa eu explicar. O fundo ali é um metrô que vai e vem. A mulher, ela representa o dinheiro. Então, é o nosso dinheiro que vai e vem. Bem bolado. Parabéns aí para a equipe. Bem bolado. Tem uma mensagem. O que mais? Você quer falar sobre Oriente Médio, Ramasca? Acho que eu não tenho tempo de tantas notícias. Nem me fale. Deixa eu ver a Argentina. O negócio da ONU? Nem me fale. Vamos voltar para cinco aqui, Luquinha? Porra, gente. Olha o JP aqui. O JP... Você quer o quê? O JP? Você quer falar do Oriente Médio? Eu quero. O JP que é o pronome. O Oriente Médio é um problema muito sério, hein? Muito. Você levantou aqui uma questão nos bastidores que eu vou trazer. Mas eu sei, eu não vou chegar nela. Eu acho que o que a gente fala nos bastidores... Não, mas eu não vou dispôr. Você tem a mania. Eu não vou dispôr. Isso é verdade. Então eu não vou mais conversar com você. Você não precisa conversar. Eu sento aqui... Mas o que é melhor? Desde pequeno é assim. Eu colocar o que é do bastidor na sua frente ou você falar mal da pessoa que não está presente? Eu acho que é o seguinte. Você faz isso. Não, não. Eu acho que é o seguinte. Você fala mal quando o cara não está. Não, não. Faz também. Não, não. É feio. Não, é gostoso falar mal. É gostoso. É bom. É gostoso. Se você levantou da mesa, você me deixa mal. A coisa mais gostosa que existe... É falar mal. É falar mal. Exato. Pelas costas. Sim. Eles não estão presentes. Claro. Inclusive no almoço, quando a pessoa levanta antes, né? Vai pegar o Uber lá e vai deitar. Então eu acho que você deve deixar o nosso papo de bastidor. Ah, não. Mesmo porque eu coloco a minha intimidade, você jamais vai falar coisas aqui também, né? A coisa pessoal. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente carimbou aqui, os funcionários da ONU foram demitidos. Sim. Por qua? Tem ligação com o Hamas. E aí, finalmente, a ONU admitiu que os funcionários da agência poderiam, poderiam não, participaram do ataque do dia 7 de outubro. Correto? Sim. Então a gente lembra das imagens, a gente já mostrou aqui. Então assim, a ONU que poderia fazer esse meio de campo, ferrou tudo, né? Sim. Como é que você vai confiar numa instituição aí que não tem parcialidade? Ela tem um viés. Então, óbvio. Exato. Sim. Eu vou dizer uma coisa pra você. Esses órgãos, eu não acredito mais em nada. Perfeito. Por exemplo, você pega a OMS. Certo. Que é o quê? Organização Mundial de Saúde. Tivemos a pandemia. Falamos... Bigode, teto. Agora, nas Olimpíadas, tivemos 20 casos de Covid. O que que a OMS fez? Nada. Ninguém falou nada. Ela nem se pronunciou. Ela ignorou. Exato. Ela ignorou os 20 casos de Covid. Fizeram aquele estardalhembra? Aquele estardalhaço que a gente tava. Agora. Pô. Ignorou. É. Então, você acredita na OMS? Não acredito. E aí eu vou até pincelar uma coisa que estamos de volta. Estamos de volta aqui na programação da Rádio Avento. Você acredita na rapaziada. Você acredita na rapaziada. Você acredita na rapaziada. Mas as narrativas, quando você olha a situação lá de Gaza e a gente pede ajuda, porque é uma situação que pede ajuda, vale lembrar que esse dinheiro não vai necessariamente pras pessoas que estão sofrendo no meio de uma guerra. Então, os líderes do Hamas pegam o dinheiro pra eles. Tanto que... É luxuosa, né? Não é só o Hamas. Não é só o Hamas. Outra organização que tem um rótulo bonito, aqui na Amazônia, essas ONGs, parece que é pra ajudar. Mas no final, o cara é isento de imposto. Ele também pede. Imagina, meu querido Morgado, você que tá desenhando. Fico. Imagina, porque essa guerra, a guerra, essa situação da Palestina, são anos e anos. Verdade, agora. Eu acredito que isso nunca vai ter uma solução, por quê? Porque tem muita gente já envolvida nisso e vivendo disso. Quantas e quantas homens têm interesse? São seis milhões de palestinos refugiados e tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso. Então, não é interesse que essa situação termine. Porque, por exemplo, se você tem uma ONG pra proteger o Mico Leão Dourado... Se não tem mais risco... Se o Mico Leão Dourado tiver um monte, não tem mais necessidade. Acabou, não tem mais dinheiro, né? Perfeita a colocação. Então, esse é o problema. O problema é que a ONG vive e vive com muito dinheiro e as pessoas investem muito... É o negócio dos índios. Perfeito. É o negócio dos índios. E agora pararam de falar, até os dados estão exclusos. E a Norma? E a Norma também, ainda tá zoado lá, ninguém fala nadinha mais. Então, tem muita gente ganhando muito dinheiro com o flagelo humano. Perfeito. E aí, vale lembrar que morreu recentemente um dos líderes do Hamas e sobrou um cara que se chama Sinoar. Este cara foi um que idealizou o 7 de outubro lá. Ele está lá em Gaza, que parece um dos líderes do Hamas. Ele é o novo chefão. Esse cara... Esse cara... Tá no túnel, caramba. E Israel já declarou agora que vai pegar o cara, né? Não tem como e tá atrás dele. Porém, tem uma curiosidade dele. Ele já foi preso, Samy, por Israel, por ter matado soldados israelenses. Lá no passado, 1985, o caramba. Esse cara foi operado por médicos israelenses, inclusive. Então, pensa assim. Médicos israelenses salvaram a vida desse cara. Você quer o quê? Gratidão do terrorista? Não tem gratidão. Terroristas... Não, mas olha que ironia. Que ironia, né? Ele estava do outro lado. Aprendeu a falar hebraico na prisão. Terroristas gratos. E o terrorista com gratidão. Não tem. Namastê. Não tem. Mas assim, o ponto é que tá todo mundo falando, é que o bicho tá pegando de uma forma, assim, mais forte. Porque agora o Irã, o Irã, declarou uma guerra com Israel. Israel, e é muito no lero-lero, porém, Hezbollah, Hamas e Irã, eu acho que a guerra toma uma outra magnitude nesse momento, tanto que quem mora em Israel está receoso, obviamente, por uma situação que ela é mais quente. Mas você acha que o Irã vai entrar de cara? Acho que não vai entrar de cara na guerra. O Irã entra por baixo do... Quem financia? Não, eu sei. Esses grupos são eles. O problema do Irã... Mas o Irã, o Irã, o Irã, o Irã, o Irã, não interessa. Oficialmente, o Irã não tem arma nuclear. Mas dizem que eles têm lá. Putz. E aí, isso pode dar uma baita confusão. Mas você acha que o Irã tem interesse? Não tem. Por enquanto, não. É ameaça igual o Putin. Cheirinho de guerra de tema bom. Não, ele vai deixar o Hezbollah lá e vai ver o que que é. É que nem a gente condenando a Venezuela. É. Cheirinho de terceira guerra ainda. É que nem eu ia falar... É. Tomara que não. Mas tem que tomar cuidado. Tomara que não. É que assim, nas declarações... Pode escalar, né? Declaração, o cara faz barulho. Falou, a gente deseja sangue para Israel e vamos nos vingar. Depois da morte do cara que foi lá no Teherã, que fica no Irã. Bom, tomara que não aconteça. Teherã. Teherã, teherão, teherã. É bom que o cara consiga ir embora, Morgadão. Você conseguiu tirar um pouco da pressão dessa história. É isso. Vamos para a Argentina? Bora! Faz tempo que a gente não fala da Argentina. E o Alberto Fernandes, o bigodão. Você viu o que o bigodão fez, amigo? Você viu? Cheio de mania. Socialista, gosta de agradar o povo, mas parece que em casa... Em casa. O Alberto Fernandes se deu mal, amigo. Violência física e assédio por denúncia nessa terça-feira, durante uma audiência com o juiz. Parece que bateu na esposa, o Alberto Fernandes, que é o bigodão. Mas é a esposa velha ou a nova? É a que está na imagem, a loirinha. Bela, bela, bela. Sério? É, teve até uma audiência que foi no Zoom e ela falou... Põe lá, mas é essa aí? Põe a imagem dela, pode pôr a imagem. É essa aí? A atual? É, é. Exatamente. É, né? E aí, a Julian, né? Mas ele não está morando na Espanha? Mas daí, mas foi na época que ele estava no palácio? Não, ele fez uma... Na época da pandemia, deu mó... Só o seu. Entendi. Então, mas era essa a esposa? É essa? É esta. É esta. Pode pôr. A primeira first lady? É, exatamente. Você vê aí como discurso é bonito. Aí você não está... Mas ele fez uma festa para ela na pandemia? Põe lá. Põe lá. Põe lá. Julian, Julian, que é o nome dele. Marcui. Julian... Ercolini. Ercolini. Porque ele... É a loira. Não é a outra, a véia? Não é não. A novinha? Parece outra. Parece outra. É, eu acho que está errada essa notícia. É? Você tem certeza? Não, não tenho certeza de nada. Então você precisa ter certeza. Porque colocaram a imagem. Eu sei, mas... Bom, porque ele está sendo acusado de agressão ou ele está? Sim. Não, ele está, mas eu... Ah, por quem? Mas eu... Então, pode ser. Não, é a loira. É a novinha. Segundo o jornal O Glóbulo, é... Puta, você não perdeu a mania de ler O Glóbulo. Ele sai da rede Globo. Mas a Globo não sai dele. Não sai. A Globo de Pernambuco. O Glóbulo é de Pernambuco. E não tem nada a ver com a ex-primeira dama, Fabiola Ianes. É isso aí, bonitão. O Juliano Ercolini. O Juliano Ercolini é um juiz. O Juliano Ercolini... Você me pediu para olhar o Juliano Ercolini. Eu queria saber se o juiz... O juiz... O juiz... O juiz... O final acertou. É notícias confusas. É um quadro que é notícias confusas. Notícias soltas. O juiz fez uma audiência no Zoom. O Juliano Ercolini. O Juliano Ercolini. E como chama a moça? Fabiola Ianes. E o juiz? E o juiz? O juiz é o Juliano Ercolini. O juiz é algo absolutamente... Mas sabe qual que é o ponto? Eu acho que é o discurso. E a gente sempre bate nisso, né? A esquerda, ela gosta de parecer bonita. O Alberto Fernandes, ele tinha aquela história da pandemia, né? Se manifestou. E aí quando vai, né? Tocar nas gavetas. Quando chama o VAR. Quando chama o VAR. Não adianta você falar para o povo coisas bonitas. Se em casa você não sabe se comportar. Não é isso? Porque ele fez um... Ele fez o aniversário. Acho que foi o aniversário dela. Na época da pandemia, foi a maior confusão lá. Que ele fez uma festinha, chamou os amigos. E a Argentina teve um lockdown. Que procurou. Ferrado, né? E pegaram ele na festinha. Isso, pegaram uma foto da festinha e tal. Foi confuso.